gente tô aqui com a Renata atriz simpatia tô com essa roupa aqui que tava fazendo minha primeira figuração aqui na emissora tá aprendendo a esperar tá aprendendo a esperar, é o primeiro a chegar e acho que você é o último a sair provavelmente e tô com essa roupa também que eu tô gravando, tá gente? uma roupa de enfermeira, eu me visto melhor que isso e aí a gente tava conversando agora nos bastidores e resolvi compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória dela que não são poucos anos de carreira são quase foi ano passado 35, 36 anos de carreira tempo pra caramba ela começou como atriz mirim uma do Guaraná que a gente chamava eu comecei em Vale Tudo em 88 foi a primeira novela que eu fiz e antes eu fiz um teste pra uma minissérie que acabou não indo ao ar e aí fiz Vale Tudo fui fazendo Tieta, Mico Preto, Sonho Meu Tropicaliente, Caço Talentos aí fui fazendo, enfim, até o de Amor à Vida Sete Pecados que é uma... tem tanta coisa que eu já nem sei mais você decide que nem existe mais já fiz mulher que nem existe mais e tem tempo e hoje tá no Zorra hoje tá no Zorra hoje tá no Zorra no novo Zorra a gente espera muito mas a gente se vê qual é a diferença de tu fazer um programa tipo Zorra em uma novela assim pra você que muda alguma coisa? ah, muda muda porque numa novela normalmente é um personagem então você vai do começo ao fim tem uma história do personagem tem uma composição tem um tipo uma trajetória direitinha pra levar e tal fora o tempo que é cravado os nove meses de novela no máximo dez meses de novela hoje em dia e aqui a gente vai cada hora é uma coisa cada hora é um personagem muda roupa, muda cabelo, muda tudo pra cinco segundos no ar então é bem diferente a gente tá fazendo é mais divertido a gente não tem você não cai em rotina em hora nenhuma mas é mais complicado também porque a gente tá sempre tendo que se reinventar não dá pra acomodar tem que inventar sempre uma coisa nova e essa linguagem de TV pro teatro ah, é bem diferente tudo muda TV, teatro e cinema são três universos diferentes são três diferentes assim, às vezes as pessoas perguntam qual que você gosta mais eu acho que não tem nem como pensar qual que eu gosto mais porque são linguagens muito distintas teatro é o que eu mais fiz teatro e TV cinema eu fiz menos mas amei fazer é um outro tempo assim, você fica fora do universo é um universo paralelo na verdade porque tudo é mais lento uma cena demora pra ser feita por conta de luz de localização de câmera de interpretação é um processo de leitura de entendimento daquilo é muita direção o cinema é muito do diretor do diretor de fotografia e tal o teatro somos nós mesmo ali eu acho uma delícia de fazer é uma das coisas que eu mais gosto eu sinto falta de estar no palco a troca ali na hora do que acontece do que dá errado do que dá certo é ensaiar enlouquecidamente pra fazer uma hora e meia de peça hoje em dia é lutar pra ter público batalhar pras pessoas assistirem então enfim é uma uma luta armada digamos assim é a TV onde eu nasci praticamente eu adoro é uma diversão e tu lembra porque tu quis ser atriz? porque tu inspirou em alguém? eu nem lembro é eu nem eu nem sei se em algum momento eu não quis ser atriz porque eu comecei muito novinha claro eu tenho uma fita cassete nem existe mais mas enfim uma fita cassete que eu falava com dois anos de idade eu falava minha mãe que ia casar no palco com um palhaço e meio que fiz isso então eu não sei que horas eu comecei a querer fazer eu era muito tímida muito, muito tímida eu não tinha vergonha de criança eu era muito, muito fechada por incrível que pareça sabe que eu ouvi isso de outros atores que muitos dos atores são tímidos mesmo mas é muito utilizando o teatro da técnica pra desenvolver foi o que aconteceu comigo eu era muito assim bichinha do mato mesmo minha mãe ficava nervosíssima comigo e aí eu mudei de escola eu sofri bullying numa escola e aí eu mudei de escola repeti de ano e aí eu mudei de escola e nessa escola que era o Veiga de Almeida que é uma escola que ainda existe hoje aqui no Rio eu comecei a fazer teatro e aí eu fui ganhando gosto por aquilo e fui descobrindo em mim milhões de coisas que eu nem sabia que eu tinha e um espaço que eu tinha pra brincar e botar pra fora todas as minhas maluquices então foi pra mim revelador mas eu não tive uma coisa de que eu quero ser atriz desde menininha eu fui descobrindo essa arte e eles me descobrindo aos 10, 11 anos foi quando eu comecei a fazer teatro no meu colégio então além de trabalhar a timidez tu tem alguma dica pra passar pra quem tá começando agora e quer realmente entrar nesse meio artístico é difícil dar conselho numa profissão onde a gente tá tão pouco valorizado hoje em dia é como se a cultura fosse uma coisa banal enfim um hobby estão até querendo tirar o nosso DRT enfim a gente vai lutar pra que isso não aconteça mas eu acho que o mais importante é a gente gostar muito do que a gente faz porque não é uma profissão fácil não é uma profissão glamurosa como as pessoas pensam a gente não fica rico é algumas é uma profissão que faz 5 pessoas muito felizes e 5 mil pessoas infelizes é uma profissão difícil mas é apaixonante então eu acho que o mais importante de tudo é você saber que você não vive sem aquilo se você não estiver fazendo isso não dá pra fazer outra coisa senão nem vale a pena começar e acho que muito estudo porque acho que o que difere um do outro é o quanto você tem mais pra oferecer de canto de dança de compreensão de texto de leitura hoje em dia com a coisa da internet e tal ler-se muito pouco e é fundamental acho que um ator que não sabe dividir frase português entender uma compreensão do texto dificulta todo um processo então eu acho que estudar é a alma pra qualquer coisa e pra nossa profissão mais aí que massa obrigado é isso gente se vocês gostaram se inscrevam aqui no canal deixem um like no vídeo acompanhem Renata nas redes sociais vou colocar aqui embaixo na legenda pra vocês isso gente assiste e quem tiver com esse sonho sonha e vai atrás porque tá tudo tão difícil no país da gente hoje que o que vale é a gente ser feliz e sábado o zorra tá por favor o zorra exatamente sábado pode achar que a gente tá cuidando dele aqui no Rio valeu tchau gente entende